E voluntários estão ajudando a instalar o aparelho conversor digital nos bairros aqui em Manaus. Eles foram treinados para isso e começaram o trabalho pelo Japiim, na zona sul da cidade. Bem cedo, eles já estavam reunidos no Clube de Mães do Japiim. Todos com coletes de identificação e o material necessário para instalar os kits digitais. Eles foram de casa em casa. Na maleta, os itens para a instalação que eles receberam depois de terem feito um treinamento. Botar na antena dela, como é certo, né? Para pegar uma imagem boa, todas as imagens da televisão que tem recente agora, né? Para lidar com fio, com energia, tem que ter cuidado, né? Para poder não pegar um choque, né? Ao todo, 240 profissionais foram preparados para auxiliar a instalação de kits digitais em uma parceria com o Senai. A gente está fazendo uma abordagem porta a porta com instaladores, com alunos formados pelo Senai. Uma parceria da Seja Digital com o Senai, Secretaria Municipal de Trabalho, onde a gente formou profissionais para poder ajudar a população na instalação dos seus kits gratuitos. Por onde passaram, deram orientações para a gente como o seu Manuel, que precisa de um kit para a TV dele. Agendaram para me retornar dia 26. O senhor vai precisar de ajuda para instalar ou o senhor já entendeu mais ou menos como é que é? A moça já me deu aqui, aí eu vou ligar para ela. Quem já tem o kit aproveitou a visita dos voluntários para instalar. Eles encaixam os cabos e deixam a antena montada. Faz um teste antes. Faz o teste primeiro, aí depois nós falamos para o cliente que está tudo ok. Manaus é uma das cidades do país que vão ter o sinal analógico de TV desligado este ano. Por isso, quem ainda não tem TV com o sinal digital precisa adquirir o aparelho. As famílias de baixa renda, inscritas em programas do governo, podem conseguir de graça. As pessoas que têm o direito a retirar o seu kit podem consultar por meio do telefone 147 ou no nosso site, que é o sejadigital.com.br, e aí fazem um agendamento. Para agendar, basta ligar no 147 ou entrar na página sejadigital.com.br barra kit na internet. E o Manaus venceu o Rio Negro por 2 a 0 hoje à tarde no estádio da Colina, em mais um jogo do segundo turno do estadual. A Marquilze Pereira traz as informações para a gente. Marquilze. Esse era um dos momentos mais esperados pelo técnico do Manaus. Comentaram uma vitória e o Manaus venceu hoje por 2 a 0 o Rio Negro aqui no estádio da Colina. Primeiro debaixo de um sol muito forte e depois de muita chuva. Os gols foram de Negeba e Hamilton, um no primeiro tempo e o outro no segundo. Todos os detalhes a gente mostra no agora de segunda-feira. Marquilze Pereira para o Jornal em Tempo. Obrigada, Marquilze. O Instituto Autismo do Amazonas começou hoje uma campanha para divulgar a superação de crianças e pais para poder lembrar o Dia Mundial do Autismo, comemorado em 2 de abril. A Manu, de só 4 anos, estava numa felicidade só. O pai caprichou na fantasia dela e conseguiu arrancar sorrisos valiosos. Mais que isso, né, pai? Tinha muita emoção, porque não falava nada. Ela não falava nada. Aí quando ela começou o atendimento, a interagir, isso aí eu falava, né, minha filha? E hoje ela até interage já, né? Ela interage já. Hoje. O Instituto Autismo do Amazonas atende 35 pessoas. A maioria crianças, como o Ulisses, que descobriu aqui a habilidade para cozinhar. Ele gosta muito de cozinhar, desde pequeno. E aí ele faz fazer bolo, ele faz bolo de cenoura e gosta também de fazer pizza. E olha, eles vieram assim hoje, todos vestidos de super-heróis, porque deram início a uma campanha de conscientização. A pessoa com autismo, ela tem muitas limitações, né, limitações sensoriais, a maioria não fala, eles têm problema com toque, com olhar, é muitas dificuldades. Dia 2 de abril é Dia Mundial do Autista. E eles querem aproveitar para mostrar a superação dos pequenos e familiares. Aquela pessoa conhecer o nosso trabalho, ele vai se sentir mais confiante em ajudar. Ele vai ver que é um trabalho sério, ele vai ver a qualidade da nossa responsabilidade, do que a gente oferece, do que as famílias, as pessoas com autismo precisam. O Instituto oferece serviços que vão desde aulas de fonoaudiologia a acompanhamento psicológico. O atendimento que o Simon recebeu aqui, por exemplo, fez toda a diferença na vida dele. Estou muito feliz, né, que meu filho tem desenvolvido, né, estar aqui participando, né, dessa campanha, né, que é uma campanha muito maravilhosa, né, para ajudar nossas crianças. Nossa, meu filho, né. Foi aqui que o Bruno também descobriu um talento para a comunicação e foi repórter por alguns minutos e um dos melhores, viu. Vou conversar aqui com a doutora Lúcia e ela vai trazer uns detalhes para a gente. Doutora Lúcia, me explica como é a situação do Instituto, se é legal. Ela vai mostrar para a gente como é o Instituto. O Instituto é ótimo, né, Bruno. Você sabe, você ama o Instituto porque é maravilhoso, né, o espaço para as crianças. O Instituto é um ótimo, é um ótimo muito legal e temos que ser muito maneiros. Que legal, Bruno! Obrigada por ter me ajudado com a reportagem. A gente sabe o quanto vocês lutam e são especiais. Muito obrigado por essas informações. Venham para o Instituto Loutinho no Amazonas e eu estou nessa você também. Eu sou o Bruno Dantas para a TV em Tempo. Muito obrigada, Bruno Dantas. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho